Fala galera do blog, tranquilo aí com vocês? Bom, vim de Oliveira aí, mais uma review aí pra vocês Hoje aí tô numa review aí meio às pressas aí que o Spider me pediu Pra postar no lugar dele, que ele tá sem a câmera e me pediu pra fazer essa review aí pra vocês Bom, hoje então eu vou fazer a review do Fantasia e Agerbomb Acho que vocês conseguem ver aí Fantasia e Agerbomb Aqui tem a foto de um copo com um drink Vamos lá O corte dele, acho que vocês conseguem ver aí Ele é um corte Ele é um corte médio Pequeno pra médio, eu encontro umas folhas grandes nele Aqui tem um galho bem grande Mas ele não tem tantos galhos Ele não tem tantos galhos Mas o fumo, ele é bem melado Bem melado Vocês podem ver aí, ó Minha mão toda melada Mas eu pude perceber que nesse fumo aqui de 50 gramas da Fantasia Ele não veio tão molhado Igual todos os Fantasias veem Ele é um fumo mais seco Ele é um fumo mais seco Mas ele é bastante melado Mas não molhado Ele não tem todo aquele caldo no plástico Como a maioria dos Fantasias Bom, o corte já mostrei O cheiro dele Cara, o corte dele Desculpa O cheiro dele Ele é bem frutado Parece um Um Puta Parece uma cereja Com framboesa Com um toque azedo Não sei Um raspberry Talvez Ele é bem doce Só que ele tem um toquinho meio azedo Que eu tava dando uma lida ali Ele tem o gosto Assim, mais ou menos De Manga Um pouco de manga De framboesa Cereja Raspberry Mas assim, no gosto No cheiro Ele é bem frutado mesmo Assim como citado Talvez o que prevaleça Que seja Um pouco mais da framboesa Um drink assim Que é o que tá na foto Não Não consegui Perceber nenhum tipo de drink Aqui Nenhum Assim Nenhum gosto Um cheiro meio alcoólico Assim Nada que Que pareça com algum drink Bom É isso Eu vou Deixa eu limpar Minha Minha mão Aqui É Hoje eu vou fazer No mini funnel Que eu vou fazer Uma sessão curta Aqui É Cedido aí Pelo Pelo tio Bob Luiz me deu Esse mini funnel Aí gentilmente É Grande abraço Aí pro Luiz Tio Bob .com.br Sei que já Já falaram bastante Aí do mini funnel Mas só pra reforçar aí E outra coisa Eu pedi pra ele Fazer esses É Esses cortes Aqui ó Nas laterais Acho que vocês Conseguem ver aí Tem dois cortes Aqui na lateral Porque o mini funnel Ele veio com um pino É Um pouco alto Então Talvez possa Travar No Travar o fluxo E E você ter que fazer Os furos no meio Aqui E com isso aqui Ele Ele não trava o fluxo Já fumei bastante Nele Ele não trava o fluxo Você pode fazer Os furos normais Que não vai travar Bom É isso Deixa eu Preparar aqui Pra vocês Ele vai Vai bem pouco Fumo mesmo Ele não vai muito Fumo Vamos lá Vou preparar aqui Pra vocês E já mostro Vai aí talvez Umas Cinco Sete Gramas Mais ou menos Muito pouco Muito bom Pra você Que quer fazer Uma Uma sessão Um pouco Mais curta Ou talvez Fumar sozinho Ele é uma Boa opção Comigo Eu fumei aqui Alguns Fantas Tangiers Tangiers É bom Tangiers É um Fúnel muito bom Pra fumar Tangiers É Eu fumei Alguns 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 Fantasias E E E E Não tive Problema Também Não Cheguei a Ficar Fumando O tempo Inteiro Pra Pra Saber Qual Mais ou Menos A duração Dele Porque Eu faço Nele Quando eu Quero Fazer Uma sessão Mais Uma sessão Mais curta Então Não Chego a Fumar A fumar Todo o set Todo o set Não Eu fumo Mas É de boa Mas Nunca acendi Outro set Pra Saber Mais ou Menos Bom Fica assim Mais ou Menos Acho que Vocês conseguem Ver aí Dou uma Baixada Aqui Eu não Eu não Deixo Bem Muito preso O fumo Eu deixo Ele bem Soltinho E Vamos lá Pra furação Vou usar O Arabianites Gosto Bastante Aqui Desse Desse Alumínio Vamos lá Tento Deixar O alumínio Bem Esticado Como ele É Ele é Bem Raso E Bem Pequeno Pra não Ter Problema Mesmo Do Do Fumo Pegar No Pegar No Alumínio Queimar Queimar Logo Bom Tá Assim Mais ou Menos Bem Esticadinho Vamos lá Pra furação Invenção Do Nosso Chefe Senhor Rafael Barreiros Uma Invenção Com uma Chavinha De fenda Ficou muito Bom Copiei Dele Vamos Pra furação Bastante Furo Pra não Ter Problema De Apagar O carvão Uns furos Menores Aqui Bom Fica mais ou menos Assim Galera Mais ou menos Assim Acho que vocês Conseguem ver Bastante Furo E É isso Vou Tô terminando De acender Os carvões Aqui E Já retorno Pra vocês Fumando Beleza Até daqui a pouco Fala galera Voltei fumando aí Pra vocês Tô aqui no Meu setup padrão Tô usando aqui o abafador Meu KM Mangueira Namor Água Temperatura e ambiente Na base Tô usando Dois Econaras Viu Não tô usando Três não Eu poderia Estar usando Três Três Econaras Com ele Com ele Em pé Ou Os dois Deitados Eu prefiro usar Os dois Deitados Que como Eu tô fazendo Uma sessão Mais curta Não vejo Necessidade De usar Três não É só É mais pra Pra ter uma Uma sessão Mais prazerosa Mesmo Com bastante Gosto Se não Acaba queimando Muito rápido Também E eu acabo Desperdiçando Carvão Tô usando aí O mini Funnel Como já mostrei Anteriormente Pra vocês Do Tio Bob Tio Bob .com.br Me cedeu Gentilmente O mini Funnel Pra estar Mostrando Pra vocês Sei que já Mostraram Mas Só reforçando E Vamos lá Vou mostrar Um pouquinho Da fumaça Pra vocês Tô fumando Faz uns Uns Dez minutos Não faz Muito tempo Não Podem ver Aí a fumaça Já Pouco tempo Que eu tô fumando Talvez Não tá Não esteja Saindo Tanta fumaça Como Como sairia Daqui uns 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 20 minutos Mais ou menos Mas já tá saindo Uma fumaça Boa Ela Eu percebi Que com O mini Funnel E usando Dois Econaras É A sessão Ela fica Com uma fumaça É A fumaça Fica um pouco Mais Um pouco Mais rala Ela não Fica tão Densa Como se eu Tivesse usando O meu Esmolda Transgears O funel É Mas Mas eu gostei Do mini Funel É bom Pra eu Que costumo Fumar sozinho Aqui em casa Mas Vamos lá Falar um pouco Do fumo O fumo Ele 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 é bem frutado Mesmo É Talvez Com um toque Meio Puta Um toque Meio de Sei lá Man De Framboesa Não Não consegui Distinguir Muito bem É Ele Ele até Ele até lembra Um pouco Do De algum drink De algum energético Mas não muito Ele é bem Ele é bem Frutado Mesmo Ele Eu tava lendo Ali parece que Se eu não me engano É cereja Framboesa Manga São várias São várias frutas Mesmo Ele É um É um fumo Pra mim Eu não gostei Muito Pra mim É um fumo De um regular Um regular Pra bom Não gosto muito Desse tipo de fumo É Totalmente Frutado É Com várias frutas Assim Pra No fumo Mas É É um fumo Regular Pra bom Minha nota Pra ele É um fumo Regular Pra bom É Sai uma fumaça Boa É Igual Aí todos Fantasia Talvez Em uma sessão Com Com o Funnel Aí O small Aí Talvez Ele Ele fique Melhor Mas é Isso aí Acho que Não tem muito O que falar Vou Vou puxar aqui Mais um pouco Pra vocês Verem Ele é bem Filtado Isso Não dá pra esconder Ele é bem Frutado Ele fica com Bastante gosto Ele é bem Forte O cheiro Dele É Ele Ele não é tão Parecido No cheiro Lembra Assim Tipo Ele é bem Um pouco Um pouco Um pouco não Ele é bem Mais fraco Que o cheiro É Não tem mais o que falar É isso mesmo Talvez Lembre um pouco Da Framboesa Com Com toque Um pouquinho Azedo Acho que Acho que Dá pra Resumir Bem Mesmo Ele Assim Esse fumo Eu Eu fiz uma compra Com Alex De De fumos E Veio Veio ele Como gift Faz um bom tempo Que eu já Que eu Comprei E Só fui experimentar Hoje Também Não Talvez Não sei se eu vá fumar De novo Não gostei Não gostei Mesmo desse fumo Eu fumo regular Como já falei Pra vocês E Acho que é isso aí Saiu uma review Aí Meio Uma review Meio Como que eu posso falar Meio do nada Meio Um pouco Nas pressas Que o Spider Não conseguiu A câmera Pra filmar E eu tô fazendo No lugar dele Fica aí Mais uma dica Pra vocês Fantasia Jagerbomb Um fumo regular Com um toque Doce Com azedo Parece uma Framboesa Algum toque assim Meio de cereja Framboesa Com um toque Meio azedo Talvez possa ser Um pouco da manga Que eles falaram Que também Tem um gosto Assim E é isso galera Lembrando aí Pra você que tá assistindo No Youtube Clica aqui em cima Em inscrever-se Aqui embaixo Em gostei Pra divulgar aí Nosso Divulgar nosso blog E pra você receber Todos os nossos vídeos Todas as nossas Novidades aí No seu canal Do Youtube E fica aí Mais uma review Pra vocês Vini Oliveira E até a próxima Galera Abraço Um beijo na bonda Tchau 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 Tchau